Olá, amigos, bom dia! E mais um Gente que Faz, iniciando aqui pela sua TV Tarouba, como sempre, com assuntos interessantes e convidados especiais. Bom dia pra você também, Wilson. Tudo bem? Tudo bem? Dormiu lá em casa hoje? É verdade, dormiu. A gente estava lá. Tudo bem com você? Quais são os convidados de hoje? Obrigado pelo carinho, os convidados maravilhosos. A doutora Mariana Moreira é cirurgião oncológica. Outubro Rosa, ela vai falar pra você por que esse mês, por que Rosa, o que aconteceu, câncer de mama. Você tem feito seus exames? Você tem que se cuidar, verdade? Ou está levando tudo na brincadeira? E a importância da conscientização sobre o câncer de mama. Você vai ouvir o que ela tem pra dizer, ela sai daqui, já vai lá pras cirurgias, pras consultas, e nós agradecemos porque ela veio participar e é a gente que faz. E já está aqui com a gente também a Marlene Crivellari, ela que é diretora da Agência do Trabalhador. E também vai falar de um assunto, as vagas de empregos disponíveis na agência, né, Wilson? E a Marlene é uma super heroína, né? Nós vamos vesti-la de batiguel, porque ela consegue resolver aquelas filas, aquele monte de gente, ela domina, conversa. Dá um jeito pra tudo, né? Dá um jeito pra tudo. Se você precisa trabalhar, vai lá. Você pode dizer alguma coisa, a gente vai arrumar uma timbada pra casa. Bom ter uma pessoa assim lá na agência, né? Gente boa lá, tá? Também teremos pela primeira vez a Eliana e Terezinha Cominete. Obrigada, Eliana. Ela que é encarregada do HU, da rede de suprimentos. Cara, isso é um desafio. Você não tem ideia a gestão de suprimentos no hospital daquele tamanho. Mas ela tira de letra, é conhecedora, vai falar com vocês como que funciona esse processo. Está aqui com a gente também a Emanuele Milena da Silva, ela que é advogada. E ela vem falar de um assunto que interessa pra mim, pra você e pra muita gente. O auxílio aluguel para a mulher vítima de violência. Às vezes não acontece com você, né, gente? Mas se você sabe de uma amiga que está acontecendo isso, então ela tem os direitos. É um problema que às vezes você tinha desentendimento e ficava, e agora, pra onde eu vou? Então você tem um auxílio pra poder sobreviver diante das situações até que se resolva. Daiane Santos, neuropsicóloga e gerontóloga. Essa menina é estudiosa. Eu lembro quando ela era criancinha, pulava a corda lá em frente à doutora Selma Farah. Agora já é adulta e manda pra caramba. Ela vai falar do mês de valorização da pessoa idosa. Outubro prateado, né? Então põe cores em tudo que fica mais fácil as pessoas entenderem o porquê. Às vezes na terceira idade você esquece um pouquinho das pessoas e valorizando-as, tenho certeza que elas viverão melhor na sociedade deles. É interessante essa valorização da pessoa, da melhor... A gente fala terceira idade, mas é a melhor idade, né? E ela vem orientar como isso funciona, né? Então a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais e pelo portal tarobanews.com, está no ar o programa Gente Que Faz. Vamos lá conosco. Muito carinho aqui no nosso estúdio, a doutora Mariana Moreira. Era que é cirurgia oncológica e o assunto Outubro Rosa, mês da conscientização sobre o câncer de mama. Bom dia, doutora. Um prazer enorme receber você aqui no Gente Que Faz. Bom dia, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. E fala um pouquinho da programação desse Outubro Rosa e qual que é o principal motivo do Outubro Rosa, que isso é muito importante para alertar as pessoas que estão lá em casa. Então, o câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres, tirando o câncer de pele. Ele representa mais de 11% dos cânceres em todo o mundo. Ele passou o câncer de pulmão. Gente, vocês estão entendendo? Mais de 11% em todo o mundo é o câncer de mama. E ainda é a principal causa de morte por câncer em mulheres também. Por isso que a gente sempre bate na tecla da prevenção e do diagnóstico precoce. É, porque se você demorar, o tumor toma conta, né? Sim. Ele é o mais, assim, o mais agressivo dos tumores, né? Sim, porque todo câncer, o objetivo dele é crescer e conseguir se disseminar, que é o que a gente chama de metástase. Então, quanto antes a gente pegar, quanto menor ele estiver, maiores as chances de cura. Então, se você pega no começo, a chance de cura é mais de 90% e menores são as sequelas para o tratamento. Porque daí, de um nódulo pequeno, você pode tirar um segmento só da mama. Se for um nódulo maior, precisa, às vezes, tirar a mama toda, fazer mais tempo de quimioterapia, tudo. Claro. E o grande alerta aqui do programa A Gente Que Faz e da Doutora, gente, é em relação... É que não tem custo para você fazer a mamografia. Não tem. Por causa do Outubro Rosa, que a gente tem tantos aparelhos de mamografia no país, mesmo em áreas mais distantes. A gente tem, inclusive, graças ao programa, que a gente tem até um aparelho super novo lá no hospital. Até eu fiz, eu tenho a mama grande, então sempre tinha desconforto depois de fazer o exame. E qual é a diferença desse aparelho? Não dói nada, é rapidinho. É rapidinho, não dói nada. Você faz, já pode fazer. Olha, gente, olha, novo aparelho lá na UPC, não dói nada. E totalmente gratuito para as mulheres fazerem isso. Sim, e as mulheres lá no hospital não precisam ser pacientes nossas. E não precisam nem ter o pedido do exame do médico. Se elas tiverem mais de 40 anos e não tiver feito a mamografia por mais de um ano, elas ligam, agendam o exame e fazem. Olha só que legal, mais de 40 anos, vá lá na UPC fazer seu exame com um aparelho novo, não vai doer. É rapidinho. É rapidinho. E você faz a tua prevenção desse câncer que mata muitas mulheres. E a prevenção não é só em outubro, é no ano inteiro. Primeiro que é atividade física, dieta saudável, controlar o peso, isso vai diminuir quase em 30% a chance de ter câncer. Inclusive, gente, aquele mito que você vai no hospital do câncer só quando você tem câncer, não é verdade. Você tem que se alertar para a prevenção, você tem que fazer a prevenção. Às vezes você vai lá e faz o exame de colo de útero, você faz o exame de mama e você já está prevenindo. Então não é porque você vai lá no hospital do câncer, ah, eu tenho câncer. Não, muita gente está indo para a prevenção. Vamos alertar sobre isso, doutora? Então, como eu falei, prevenção é o ano inteiro. O que acontece também algumas vezes é, você está acompanhando alguém, eu tenho dois pacientes, inclusive, que foram assim. Na verdade, três. Eles estavam acompanhando os pais, o outro estava acompanhando o filho, a mãe. E daí eu notei uma pinta estranha e não é que era o câncer. Então, às vezes a pessoa vai por uma coisa. Só de notar, se você notar alguma coisa que está aumentando, né? Já, já encaminha para fazer o tratamento e já fez o tratamento há tempo. E tudo que é diagnosticado precocemente tem cura, né? Sim, as chances de cura são maiores e a sequela do tratamento é menor. Então, a mulher sempre fica com medo, ah, será que vai cair o cabelo? Então, quanto antes você descobrir o nódulo, você se conhecer, você fizer o autoexame para você ver quando está diferente ou não, notar no sutiã se está saindo algum líquido ou não, ver se tem alguma íngua aumentada, se tem alguma parte da pele da mama que está alterada ou está inchada ou está para dentro. O mamilo também está diferente do que era antes. São sinais de alerta que tem que levar a mulher ao médico. E sim, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama, né? Nós sabemos que é, minha mãe teve, eu posso ter, tal, mas vamos falar, vamos falar mais sobre os fatores de risco. Como a gente falou, obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, consumo excessivo de álcool. O cegado, né, gente? Menstruar muito cedo, então a gente tem que ficar atenta nas nossas meninas, igual a minha filhada menstruou antes de completar 10 anos, gente. Aumentou o risco de ter câncer de mama e câncer de ovário só pelo fato dela ter menstruado antes dos 12 anos. Entrar na menopausa mais tarde. A gente acaba postergando a chance de ser mãe, então ter a primeira gestação acima dos 30 anos também aumenta o risco, já que daí a gente vai estar postergando a amamentação, que é um fator que nos protege. E também se expor a radiação, no caso, quem teve tratamento de câncer, principalmente, né? Na infância, que fez radioterapia, tem um risco maior de ter câncer no futuro. Então tem que ficar ainda mais atento. Então faz um alerta para a gente encerrar, doutora, para que procurem lá o PECAM, que vá fazer a sua prevenção, porque, olha, tudo que pegam no comecinho tem tratamento e tem solução, né? Sim, a gente tem que cuidar da nossa saúde o ano inteiro. E para a gente cuidar das nossas coisas, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então não adianta a gente querer cuidar da casa, dos filhos, de tudo, se a gente não se cuidar. Então tenha uma dieta saudável, pratique atividade física, isso faz bem para o corpo, faz bem para a cabeça. E agende, não precisa ser em outubro, pode ser em outros meses, agende seus exames. Seja mamografia para mulher com mais de 40 anos, seja preventivo, igual você falou antes, que é muito importante fazer pelo menos uma vez por ano. Já começou a atividade sexual, faça o seu preventivo. Nas meninas, vamos aproveitar e fazer a vacina do HPV, que fica lá. Às vezes a gente perde a vacina e é tão importante que vai evitar o câncer do colo do útero. Então vamos tomar os cuidados que a gente tem que fazer no dia a dia e não fumar, né? Não fumar, não consumir bebida em excesso. Mesmo os pods, provavelmente no futuro eles vão ter um impacto também no câncer. A gente ainda não tem dado porque é recente, mas provavelmente também vão ter um impacto. Então ter hábitos saudáveis vão fazer bem para a gente, para a nossa cabeça e vão diminuir a chance de ter câncer. E se cuidar, fazer os seus exames. Então essas foram as dicas da doutora Mariana, ela atende lá na UOPCAM, gente. Obrigada doutora pela participação, tenho certeza que foi de grande valia. Volte sem você, muito bem-vinda aqui no Gente que Faça. Obrigada pelo convite, sempre estarei disponível para vocês. E agora gente, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Que além de cuidar da sua saúde, a Unimed Cascavel também cuida da sua criança. Por isso, preste atenção, preste atenção neste alerta contra criminosos que enviam boletos falsos em nome da cooperativa de saúde. Leia atentamente todas as informações da fatura em qualquer suspeita, gente. Entre em contato com a gente antes de pagar. Pelo telefone 45-3220-7000. 45-3220-7000. Em nome da sua segurança e comodidade, você pode aderir à fatura digital. Que legal, né? Ligue para a Unimed e peça a sua mensalidade seja descontada diretamente na sua conta. É muito mais prático, é muito mais cômodo, é muito mais seguro para você. Aqui tem saúde, aqui tem segurança, aqui tem Unimed. Muito bem, gente. Eu recebo agora com muito carinho, depois de muito tempo, a Marlene Crivellari. Ela que faz um trabalho bem diferenciado junto àqueles que precisam trabalhar. A gente, trabalhador em Cascavel, tem feito somatórias para todo o Estado, para todo o Brasil, em relação a este relacionamento, a esse app que existe para o trabalho. Bom dia, como vai, Marlene? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço o seu carinho e disponibilizar um tempinho para vir aqui conosco. Marlene, dentro dessa nova nomenclatura, a situação que o país está passando, eu vejo lá que você tem trabalho para tudo e para todos, mas a procura está muito pequena. O que você está atribuindo a isso que vem acontecendo atualmente, Marlene? Então, na verdade, nós da agência somos os intermediadores. Então, a gente tem aquele acesso e contato com nossos empresários, com as recrutadoras, qual a melhor forma de nós atendermos dentro da agência. Então, eu sempre tenho esse convite para os nossos empresários. Na segunda-feira, terça e quarta, nós estamos mudando um pouquinho a cara da agência. Sempre inovar, sempre tentar fazer a diferença. Porque o candidato chega lá, ele pega a senha. Ok? Ok. Segundo agora, nós tivemos 12 empresas dentro da agência. Então, cada sala tem as empresas. Então, em cada sala, está identificado o nome da empresa e eu viro as cadeiras em direção às salas. Então, quando a gente abre a agência às oito horas, eu passo para todos que estão ali, quais são as empresas que estão fazendo a entrevista. Que bacana. Ele tem a visualização e vai já sentindo-se em casa com o que ele vai trabalhar. Exatamente. Então, o que acontece? Se ele vai para a intermediação, que ele pega uma senha, que ele vai verificar a sua vaga, é aquilo que passou para ele ali no seu perfil. Então, ele acaba indo em várias empresas, com dia e horário marcado. Mas, dentro da agência, as empresas estão lá. Elas estão ali que você pode falar com todas as recrutadoras. O que aconteceu segunda-feira? Tinha uma senhora conversando comigo e ela falou, olha, eu já procurei algum trabalho e tal, mas eu quero nesta área. Eu falei, olha, talvez nesse momento nós não tenhamos essa vaga que a senhora tenha necessidade. Mas vamos conversar com as recrutadoras. De repente, com a conversa com a recrutadora, ela não tem no momento, mas ela vai ter o seu cadastro. De repente, chega na empresa, abre a vaga e a empresa acaba te contratando. Nem precisou isso. Chegar na empresa. Tanto que ela fez ali, nisso a empresa entrou em contato conosco para abrir a tal vaga, onde a recrutadora estava ali e a senhora, entramos em contato com ela, inclusive foi com o meu celular, e convidando para ela que ela voltasse. Ela estava a três quadros da agência. Ela voltou e foi contratada. Então, esse diferencial que a gente procura fazer, é dessa forma, é para que os candidatos não coloquem só aquilo na cabeça, eu quero só tal função. Nós temos que abrir um leque, nós temos que dar oportunidade, nós temos potencial. É porque eu sou formada em uma área que eu não tenho o potencial de ser uma jornalista. Posso ser uma vendedora, mas será que é a minha dicção, será que é a minha forma de agir? De repente, eu não posso fazer algo diferente? Então, eu sempre falo para os candidatos e falo para os meus empresários e recrutadores. Dê oportunidade. Claro. Porque se você tem oportunidade, as portas vão se abrir. E eu sempre digo, dê oportunidade para ele mostrar o que ele consegue fazer dentro da empresa. Porque se você é contratado, eu sou vendedora, mas daqui a pouco a Lília precisa de um caixa. Marlene, olha, venha participar aqui no caixa e você tem uma grande profissional dentro da empresa. Então, nós precisamos mudar um pouquinho o nosso pensamento. Então, vejam vocês, essa é a importância da agência do trabalhador. A Marlene está mudando os conceitos e a forma de atendê-lo. Você também está procurando mudar o que você faz e aperfeiçoar o que sabe ou se adequar? Então, tem que ir, porque vagas temos. Mas o próprio que procura, o próprio funcionário, às vezes ele está meio receioso. Houve algum problema com o mercado em relação a isso ou não? Tem os auxílios, né? Eu concordo com os auxílios, todos têm o direito de auxílio. Mas, assim, ele já diz, ele é um auxílio. Um auxílio. Então, assim, é um direito, né? Então, nas esferas estadual, federal, municipal, é um direito que essa contribuição vem para esse auxílio. Mas, enquanto eu estou recebendo auxílio, vamos verificar uma vaga, porque eu ganho tempo de fazer entrevista em várias empresas e eu também se adaptar na empresa que é mais próxima da minha residência, do meu perfil. Então, vai dar certo nesse período do auxílio. Ok, se é um auxílio que eu tenho o direito, sempre está recebendo, tudo bem. Caso contrário, soma ali, senta o pai, a mãe e os filhos. Olha, nós estamos ganhando o X, nós precisamos desse auxílio? Podemos abrir mão desse auxílio? Então, aí vem a conversa entre os familiares, o que é melhor para eles. Tanto que agora, nós fechamos uma parceria muito bacana com os CRAs. Então, agora, dia 17, 18, 19 e 20, nós vamos estar atendendo os CRAs. Vamos fazer um trabalho externo totalmente diferente. Então, no dia 17, nós vamos estar no CRAs Céu. No dia 18, no CRAs Reviera. Dia 19, no CRAs Cascavelvelha. E dia 20, no Periolo, no CRAs. Não é só a agência que vai estar lá. Nós vamos ter infinitas ações. Então, eu faço esse convite. Então, nós estamos saindo da nossa zona de conforto, de dentro da agência, para encontrar a população. Quem mais precisa é a nossa população. Com certeza. Vamos fazer a diferença. Vem somar junto com a agência. Porque, assim, eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Com certeza. Eu não vou conseguir. Então, o que eu posso fazer... Você me conhece. Eu sou ligada na tomada 220 há muitos anos. Mas é para fazer a diferença. E o mais bacana é que o empresário também está cedendo. E o candidato está cedendo. Então, não trabalha que não quer mesmo. Ou, tipo assim, ele tem uma outra situação. Mas aquele que tem aquela necessidade, ele está conseguindo entrar no mercado. Não é fácil? É isso aí. Não é. Marlene, eu fico feliz em recebê-la. Sei que nós temos assuntos assim para muitos programas. Você vai voltar. Mas quem está em casa, às vezes, não quer ir lá ficar na fila, aquela mania de chegar lá às seis horas da manhã, desnecessário. Como entrar em contato com vocês? Então, eu sempre peço para ir na agência fazer o seu cadastro. Por que fazer o seu cadastro? Ali a gente vai orientar o candidato também. E hoje não temos mais fila, né? Lembra que lá atrás a gente combinou que eu iria dar um jeito de eliminar um pouco essa fila? Sim, existe, mas é muito pequenininha. Então, você vai na agência com documento, com foto, vamos conversar, vamos fazer um cadastro. Aí tem um aplicativo também, tem o QR Code e tem uma novidade chegando aí com o governo do Estado, com o Ministério do Trabalho. Em questão de alguns meses, todas essas vagas, tanto o empresário vai disponibilizar as vagas, quanto o candidato pode buscar a sua vaga pela carteira de trabalho digital. É uma baita de uma ferramenta aí com o governo do Estado do Paraná, nosso governador Ratinho Júnior, o Ministério do Trabalho já está mudando algumas situações. Então, em breve, isso vai estar acontecendo. Muito bem. Dúvidas se vai lá na Rua Paraná? 3648. Rua Paraná, 3648. Sucesso, Marlene. Felicidades a você. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada e que Deus sempre nos abençoe. Amém. O programa é gente que faz aqui na sua TV Torobá. A gente vai a um rápido intervalo comercial muito mais para você. Não sai daí, não. Muito bem. Estamos de volta e este é o programa Gente que Faz. Sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E agora eu vou receber com muito carinho aqui nosso estúdio, a Emanuele Milena da Silva. Ela é que é advogada e um assunto bem interessante, gente. Lei que concede auxílio aluguel para a mulher vítima de violência. Bom dia, doutora. É um prazer recebê-la. Bom dia, Lilia. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente e poder de alguma forma auxiliar as mulheres que se encontram nessa situação tão delicada. Tão delicada. Que envolve a violência doméstica. Mas o gostoso é que você veio dar boas notícias para essas mulheres que sofrem esse tipo de violência em casa, né? Exatamente. A violência contra a mulher, para não haver dúvidas a respeito desse conceito, a Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, trouxe a definição da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, moral, patrimonial ou dano psicológico. É no âmbito da família, da unidade doméstica ou em qualquer relação íntima de afeto. Então, a violência, ela não é somente física, ela também pode ser moral, psicológica e patrimonial. Então, vamos esclarecer muito bem isso, porque a gente, muitas pessoas pensam, eu até mesmo pensava que era só agressão física no caso, né? Mas a agressão verbal, às vezes, dói mais que um tapa, né? Então, você podia explicar melhor para aquela que está nos assistindo que às vezes está sofrendo algum tipo dessa violência e não procura ajuda. E o ideal é procurar ajuda, porque senão pode ter um resultado triste, né? Com certeza. É importante esclarecer que para a violência doméstica e familiar restar configurada, não é necessário que a vítima ou o agressor possuam necessariamente uma relação íntima de afeto ou que residam no mesmo lar. Essa modalidade de violência que prevê uma punição mais severa ao agente criminoso e preocupa-se com maior intensidade com a proteção e o amparo à vítima, ela pode ser caracterizada em inúmeras situações, como por exemplo, em hipóteses que o agressor e a vítima até tenham tido um relacionamento amoroso, mas não residem na mesma casa ou mesmo em situações de violência praticada por filho contra a mãe, estendendo-se nessa última hipótese até os vínculos de parentalidade afetiva. E assim, para as mulheres que residem na mesma casa, como você falou, e o agressor não possui condições de sair da residência, existem políticas públicas que possibilitam que a vítima se afaste da residência e consequentemente do agressor? Com certeza, existem sim. Inclusive, anteriormente a essa inovação legislativa da lei que inseriu a possibilidade de concessão do auxílio aluguel, os estados e municípios já forneciam e ainda fornecem abrigo às mulheres em condição de vulnerabilidade social, através das chamadas casa-abrigo. Contudo, apenas 134 municípios brasileiros possuem casa-abrigo e os estados mantêm apenas 43 unidades. Aqui em Cascavel nós temos uma casa-abrigo chamada de Vanusa Covate. Olha só, Cascavel, gente, olha, está de destaque, né, porque tem até a casa-abrigo que é fundamental para a pessoa ter para onde ir. Às vezes não tem um parente, às vezes não tem ninguém e suporta ficar numa casa sofrendo, apanhando, né? Exatamente, é uma alteração bem importante e através desse acréscimo, que é oriundo de um projeto de lei do ano de 2020, mas que foi aprovado recentemente e essa lei foi promulgada no mês passado, as mulheres em situação de vulnerabilidade social, dentre as possibilidades das outras medidas protetivas previstas lá no artigo 23 da lei Maria da Penha, também podem requerer a concessão desse auxílio-aluguel, permitindo que se afastem realmente do agressor. E é muito burocrático, vamos supor, a pessoa requerer esse auxílio-aluguel, porque às vezes tem lá, você tem auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio daquilo, mas na hora que você vai, é uma burocracia tremenda, às vezes a pessoa não tem nem os documentos, né, como provar isso, como provar aquilo e como que funciona para você pedir esse auxílio-aluguel? O primeiro passo para a vítima ter acesso à proteção e ao amparo fornecidos pelo Estado é a denúncia. Então, o primeiro passo, mais importante de todos, é a denúncia. Essa denúncia pode ser formalizada por telefone, através dos números 180 e 190, presencialmente nas delegacias de polícia ou no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E a partir da denúncia, a vítima pode requerer a concessão do auxílio-aluguel, bem como das outras medidas protetivas. Esse auxílio, ele vai ser analisado pelo juiz de cada caso, né, para que ele seja concedido e ele será concedido de acordo com a situação de vulnerabilidade da vítima. Então, o valor vai variar de caso para caso. Doutora, como que anda assim em relação à denúncia, né? Porque a gente sabe que é difícil para as mulheres que sofrem qualquer tipo de molestia em casa, ela denunciar. Se você denunciar, se você comentar com alguém, às vezes ela é ameaçada. Se você comentar com alguém, como se você não está com o seu pai, com a sua mãe, eu te mato. Então, a gente já viu casos de até funcionária da gente passar por essa situação e ela teve que fugir, ele vai atrás. Então, é uma coisa assim muito complexa da pessoa denunciar e ela vai ter esse respaldo de proteção, protetiva para ela, porque o negócio é complicado. Exatamente. É uma situação muito triste, muito delicada, mas que se inicia a proteção e o amparo fornecidos pelo Estado a partir da denúncia. E aí, através da denúncia, a vítima vai ter acesso a esse amparo, né? Seja pelo auxílio-aluguel, seja pelo acolhimento numa casa-abrigo, né? Os filhos também podem ser alterados da escola para possibilitar o afastamento do agressor e a partir dali, então, a mulher passa a ter uma vida livre, justa, longe das agressões. Às vezes, a casa-abrigo é melhor, né? Porque essa casa-abrigo, como que funciona a casa-abrigo? É uma casa compartilhada, né? Então, nós temos uma cozinha e aí existem ali os quartos para as mulheres e a partir dessa casa é fornecido todo o amparo, desde produtos de higiene pessoal, alimentação, inclusive esse amparo psicológico que a mulher precisa, né? Até no contato com as outras mulheres que se encontram ali naquele espaço. Mas o grande medo das mulheres é em relação à segurança. Nessa casa-abrigo tem segurança? Sim, tem segurança. Inclusive, é até difícil você chegar até lá, né? Então, nós temos a informação na internet que existe essa casa-abrigo, mas o acesso não é livre a todos. Existem, sim, medidas de segurança que garantem que essas mulheres realmente estejam afastadas da violência. Ah, entendi. Para a gente encerrar, então, vamos reforçar, né? Como a vítima pode requerer o auxílio-aluguel? O que ela tem que fazer? O primeiro passo é a denúncia. E aí, esse auxílio, né? Ele poderá ser requerido junto com outras medidas protetivas e essa análise será feita pelo juiz. Então, o valor será variável e o prazo para concessão desse auxílio é de até seis meses. É importante também nós informarmos que o pagamento desse auxílio será realizado pelos estados e municípios através dos recursos destinados à assistência social. Então, é realmente um amparo estatal para essas mulheres. Obrigada, doutora, pela participação. Volte mais vezes. Eu tenho certeza que foi de grande valia para as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Agora, o Wilson vai dar um recadinho, só uma ideia para vocês, da Ouro Verde. Muito bem. A Ouro Verde é uma empresa de gerenciamento de resíduos hospitalares, onde é realizado todo o processo de tratamento de seus resíduos. Uma empresa certificada pelos órgãos de controle ambiental e segue rigorosos padrões de qualidade. Quando o assunto é resíduo, você que tem uma clínica médica odontológica, uma farmácia, pet shop, pode contar com a Ouro Verde e coletas pontuais. Transporte com veículos adaptados, tratamento, olha, com os equipamentos mais modernos do Brasil. Garante a Ouro Verde o silo de empresa amiga do meio ambiente. Importante isso, né? Faça seu orçamento sem compromisso pelo telefone 45 3016-0333 ou acesse nossas redes sociais, telefone 45 3016-0333. O endereço, Avenida Renato Festogato 788, Industrial Domiciliano Teobaldo Brizolim. Dá uma ligadinha, bate um papo, eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Muito bem, agora a convite, eu estou recebendo a Terezinha, a Eliane Terezinha Cominete. Ela é encarregada do HU, da rede de suprimentos. O assunto é um desafio na gestão de suprimentos hospitalares. Tudo bem, minha querida? Como está você? Prazer em recebê-la pela primeira vez aqui no Gente que Faz. Prazer é meu. Me conta, há quanto tempo você está nessa tarefa? Porque muita gente que não sabe como é que funciona lá dentro, quanto tempo você está lá? Quatro anos. Quatro anos. E há quatro anos fazendo inovação lá dentro do Hospital Universitário. Me fala um pouquinho primeiro do seu trabalho. Como é que é esse controle e gestão de suprimentos? Pra fazer o controle de resíduos hospitalares, nós tivemos que fazer um desenho do hospital. O desenho é da unidade hospitalar. Por exemplo, uma unidade de enfermaria. Nós temos várias enfermarias. Vamos até a um isolamento de contato. Uma unidade de isolamento de contato vai ter vários tipos de lixeiras. E a gente está falando de lixeiras. Essas lixeiras têm que ter identificação. Essa identificação é de resíduo infectante. Então, aquela unidade vai fazer a geração de resíduo infectante, ao passo que a outra vai ter resíduo infectante, mas vai ter resíduo reciclável, resíduo pérfuro cortante, além do infectante, e resíduo comum. Qual que é o objetivo de fazer essa gestão das lixeiras que tem lá dentro? Gerenciar o resíduo gerado dentro da unidade hospitalar. Porque toda instituição hospitalar tem um compromisso, tanto social quanto econômico. Então, daí é onde entra o nosso tratamento, que é a empresa que vai fazer a coleta desse resíduo. A gente faz a segregação desse resíduo, separa ele de forma correta, para que a empresa terceirizada venha fazer a coleta do resíduo e o tratamento. Porque é importante lembrar que o controle não é só lá dentro, onde vai ter o descarte disso depois, é altamente perigoso. Então, para a gente poder ter um serviço efetivo, eu faço a fiscalização desse serviço. Sim. Todo mês, a empresa terceirizada tem que encaminhar para mim um relatório do tratamento desse resíduo gerado dentro da instituição. Ou seja, o que saiu, qual foi o tipo de tratamento que ele recebeu e qual foi o destino final desse resíduo. Esse é um grande diferencial dentro do hospital regional aqui, né? É. E é a coisa mais linda. É. Falar sobre resíduos hospitalares é bonito hoje. Hoje, né? Por quê? Porque hoje a gente desenhou, a gente capacitou a equipe do hospital universitário, os colegas enfermeiros, os médicos. Isso era a minha próxima pergunta. Foram capacitados, então? Foram. Nós realizamos uma capacitação geral dentro da unidade hospitalar, até porque isso é cobrado pela vigilância sanitária. E depois a gente faz as visitas em loco. Ou seja, deu algum... Você visualizou durante a visita técnica que houve alguma mistura de resíduos. Você vai na fonte, vai descobrir o que aconteceu e qual é a dificuldade daquele profissional. Por quê? Veja bem, o hospital universitário contrata várias pessoas. Então, a todo momento tem que estar capacitando. Capacitando. Com certeza. E como eu falo assim, que muita coisa vem de você, profissional, você, como pessoa. Antes de você ser um técnico de enfermagem ou médico, você é pessoa. Claro. E o que você ganhou lá na sua educação vai refletir lá no seu profissional. Com certeza. Então, a gente vai lá e capacita ele e coloca a empatia, que é muito importante, viu? Amanhã você vai ter filhos, você vai ter netos. Vamos trabalhar pensando no futuro. E isso é uma plantinha que você semeia lá e isso vai dando para nós os efeitos positivos, que é o tratamento correto. Eliane, hoje existe uma conscientização maior de informações e as pessoas estão se agregando mais em termos de saber que é necessário fazer o que você está orientando. Existe uma aceitação? Existe. Hoje, todo mundo participa mais. Nós fizemos uma rede, o ano passado, de coleta de resíduo químico, por exemplo. Químico. Dentro do hospital. Ah, mas que recipiente a gente vai colocar se a gente não sabe qual é o recipiente que vai? Vamos pensar. Aí, cortamos os galãozinhos de 5 litros de materiais saneantes. E dentro dele, nós falávamos, coloca aqui dentro, descarta aqui dentro os recipientes de medicação, que são os frasquinhos. Ah, mas por quê? Porque você vai ajudar o meio ambiente. E toda a caixinha, todo galão ia com uma frase. Seja consciente. Auxilie em nós durante o processo de conscientização. Descarte aqui o resíduo químico. Quando a gente passou um ano fazendo esse programa de conscientização, a gente percebeu que existia necessidade de inserir um novo recipiente. Aí foi ali que nós inserimos um recipiente laranja, com rosca, para poder fazer o descarte correto do resíduo químico. Elevou o número de custo para nós com esse tratamento? Elevou. Mas o que é mais benéfico para a sociedade, para o meio ambiente? É o tratamento correto. Exato. Então, é a consciência de que você está fazendo bem aquele serviço. Que beleza. Bom, eu tenho que te agradecer. Eu acho que realmente você fez um esclarecimento nobríssimo. Porque muita gente não entende o que é feito com isso. E recomendo a Ouro Verde que eles estão dentro dos padrões e estão aqui em Cascavel. É mais fácil de acessar e fazer todo o trabalho. Eu sou agradecida a toda a equipe do hospital e da empresa terceirizada que nos auxilia com essa demanda. Antes de encerrarmos, eu quero aproveitar e te fazer mais uma pergunta. Vamos supor que nós atingimos aí 150 municípios. Alguém que está nos assistindo, quiser informações, pode vir conversar com você. Você tem como dar informação dentro dessa gestão de suprimentos? Nós passamos informações sobre os clientes, sobre as empresas. Eles nos consultam. Você também é avaliada pelo Estado do Paraná em relação ao trabalho? Eu sou avaliada mais pelo município, mas o Ministério Público também faz. Ah, o Ministério Público faz também. Volta e meia eles fazem um levantamento de como está sendo a gestão, a aplicação dos recursos. Então, tudo isso a gente deixa bem transparente. E isso diante mesmo de perguntas, de apoio, uma movimentação que nós temos às vezes em excesso, você consegue levar? Tudo. Nós temos tudo. A MTR, que é o processo de saída do nosso resíduo, o peso do resíduo que saiu, a quantidade de resíduo específico, grupo A, grupo B, né? Pérforo cortante. Nós temos tudo pautado no que manda a lei. Que bom. Muito obrigado. Se alguém quiser falar com você, tem como acessar, falar alguma coisa contigo? É no e-mail elianetbarbosa.com Eliane T. Barbosa arroba hotmail.com Muito obrigado. Felicidades a você por ter vindo, tá? O programa é gente que faz aqui na sua TV Tarubá. Tá aí, recomendado então. Um abraço, Botinha, a toda a sua equipe da Ouro Verde. Viu como que é o trabalho em conjunto, realmente está revolucionando e nós estamos fazendo o melhor para todos? Que beleza, né? Ouro Verde, de bem com o meio ambiente. Vamos dar um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com muito mais aqui para você. Até. Muito bem, programa gente que faz aqui pela sua TV Tarubá. Obrigado pelo carinho. Que bom que você está aí conosco, né? A gente tem procurado fazer o melhor para que você seja bem informado. Antes de falar dos longevos, o que você tem feito, um termo bonito, né? Pelos longevos, aí a doutora Daiane vai estar explicando para vocês. Eu queria fazer um convite. A OAB Cascavel está realizando realmente informações, trazendo para você o que há de melhor. E ela faz um convite para que você vá se aperfeiçoar e que está acontecendo o segundo simpósio de direito médico da saúde. Olha que maravilha. Está aí na tela, você pode se inscrever, participe as informações. Os palestrantes são os melhores, segundo o simpósio do direito médico da saúde. Dá uma olhada aos convidados que estarão lá. Você se inscreve, participa, tem certeza que tanto médicos como advogados vão orientá-los melhor em relação ao tratamento e à sua saúde. Parabéns ao pessoal da OAB por essa organização. Enei, da Fitback, um abraço a você ter mandado aqui para nós. Está aí, acessa, faz contato, participe e eu tenho certeza que você estará muito bem. Muito bem. Agora receba a doutora Daiane Santos, que é neuropsicóloga e gerontóloga. O assunto Outubro Prateado. Dá-se uma cor para evidenciar um pouco mais de você fazer o mês da valorização da pessoa idosa, longeva. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, Wilson. Sempre um prazer estar com você e todos que nos acompanham. Eu fico feliz que você venha falar um pouquinho sobre isso e eu queria iniciar você falando um pouquinho dos 20 anos desse estatuto. Como é que está essa situação e qual o grande propósito desse outubro que nós estamos fazendo? Wilson, é um imenso prazer poder comemorar essa data e trazer conscientização para toda a nossa sociedade, para todas as comunidades. Quando falamos do outubro prateado, mês para valorizar a longevidade. E quando falamos dos 20 anos do estatuto, nós estamos celebrando 20 anos de proteção, garantia de direitos. E eu destaco, Wilson, como muito importante. Quando falamos na proteção à pessoa idosa, ao longo deste ano, os números são muito altos com relação à violência e aos vários tipos de violência. Então, é importante dizer, celebrar o estatuto é celebrar a conscientização. Diz que, sim, se ocorrerem violências perto de você, se você sabe que uma pessoa idosa está tendo seus direitos violados, denuncie. Esse papel é nosso enquanto sociedade. Pois é, e fazer ao contrário, incentivar os contatos sociais, familiares, para dar uma valorização e melhorar o apoio emocional. Isso tem que ser feito. Fantástico. Quando você fala em valorizar as relações familiares, estamos falando do grande suporte. Afinal, envelhecer é bom. Sermos longevos, aproveitar a vida é algo maravilhoso. Estar aqui é bom. Mas é importante dizer, ninguém envelhece sozinho. A grande alegria da vida é envelhecer acompanhado. Então, a família, também citada pelo Wilson, se refere como rede de apoio. Ninguém envelhece sozinho. Então, se o foco é conscientizar sobre a longevidade, a família precisa estar atenta para promover, Wilson, estratégias para boa longevidade. Pois é, a longevidade, às vezes, nos preocupamos com a saúde física e esquecemos de um pequeno detalhezinho, a mental. É aí que você entra, é aí que a família tem que ter consciência e fazer essa participação. Justamente. Nós celebramos essa semana, no dia 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental. E como falar da boa longevidade sem falar da importância do cuidado de saúde mental? O longevo, que prioriza esse cuidado, vai chegar, Wilson, muito mais longe. Se refere à questão da qualidade de vida, do bem-estar, que é tão importante. O longevo, com uma boa saúde mental, bem cuidada, vai enfrentar melhor, Wilson, os desafios pelo caminho, vai manter as suas capacidades por um longo tempo e também desenvolver novas habilidades. O longevo, bem cuidado, com uma saúde mental priorizada é uma pessoa que vai buscar o seu protagonismo a cada dia. Pois é, isso é uma coisa que eu me incluo. Todos nós vamos chegar a essa parte de idade. E será que as famílias estão conscientes? Porque isso é uma grande revolução interna por você se sentir bem. O fato de ouvi-lo já é um crescimento, não é, doutor? Fantástico. Quando falamos de como a família olha para o seu longevo, favorece esse espaço de protagonismo, que é ouvir as suas demandas, saber o que ele está pensando, nós estamos combatendo várias realidades negativas que se referem à desvalorização do emocional. Em quantos casos o longevo tem as suas demandas atendidas no que se refere à sua saúde física, mas muitas vezes a saúde emocional é colocada de lado, é subestimada. E isso não pode acontecer. O corpo precisa ser bem cuidado, mas a saúde mental necessita de atenção. Afinal, com uma saúde mental bem cuidada, enfrentar os desafios será algo muito mais potente. Subestimar as ações dos longevos é uma forma que você pode estar retraindo, você está cercindo o crescimento dele em relação à convivência. Justamente, muito bem abordado. Quando falamos em subestimar, se refere à sua autonomia no dia a dia. Muitas vezes, o longevo, dentro do contexto familiar, vai ficando quieto demais, pouco fala, acaba não participando socialmente, não se engaja mais. E, com essa realidade, a família precisa ter percepção e não deixar de lado. Buscar ferramentas, buscar estratégias. Afinal, o longevo de hoje, Wilson, está em todos os lugares. Está na sala da frente, está nas festas, está no mundo social, está participando da vida em família. Então, precisamos olhar esse longevo como alguém atuante dentro da sua história. E famílias busquem ferramentas de cuidado. Antes de fazer uma pré-julgamento, olha, está com Alzheimer, está ficando esclerosado, está isso, aquilo, é melhor procurá-la? Justamente. Esse preconceito, Wilson, sobre, poxa, está ficando isso ou aquilo, não, já não faz muita coisa, isso vem do etarismo. Por isso que diálogos como esse que acontecem hoje precisam acontecer cada vez mais. Precisamos combater o etarismo, o preconceito contra a idade. Quando alguém se refere a outra pessoa, como alguém sem possibilidades, isso é puramente o preconceito. E a sociedade que pode evoluir nessa grande revolução da longevidade, que é a revolução prateada, é a sociedade que ouve o seu longevo. Então, com certeza, Wilson, buscar o auxílio da psicologia, da gerontologia, o planejamento do seu envelhecimento é muito importante. Dentro da gerontologia, você tem tabelas que você pode avaliar em que grau está essa pessoa que precisa de auxílio, e a família, como que vai ser feito a condução? Porque eu acho que a família tem que conduzir esse trabalho. Sim, Wilson, diretamente. Nós temos escalas específicas da neuropsicologia, da gerontologia, que irão avaliar a questão psicológica, cognitiva, que se refere às suas capacidades de memória, às suas capacidades intelectuais e à sua funcionalidade. O quanto a pessoa longeva está sendo funcional no seu dia a dia, porque nós precisamos potencializar isso. e é um trabalho muito importante, ligado à geriatria, que é uma ciência fantástica, ligado à psiquiatria, à neurologia, todos incluídos em uma equipe multidisciplinar, olhamos para a pessoa idosa e potencializamos a sua longevidade. Dentro dessa pontual de crescimento, conta para mim um segredinho. Quem é mais difícil de aceitar? A família ou o longevo? Wilson, nós temos aí pontos muito específicos. Quando olhamos para o longevo, acontece um processo ligado à sociedade. O longevo, muitas vezes, demora, sim, para se cuidar. Mas por que isso? Tem os seus medos, medos construídos a partir das interações sociais. Quando a sociedade olha para o longevo e traz ele para perto, mostra que ele é protagonista, ele, em primeiro lugar, vai fortalecer isso também. Então, nós temos aí dificuldades específicas. Muitas vezes, a pessoa idosa não percebe o que estou fazendo pela minha saúde física e mental, que passos preciso dar para essa autonomia que eu tanto quero. E a família, a mesma coisa. Eu tenho certeza que todas as famílias querem os seus longevos por muito tempo, querem muita convivência, porém, precisarão dar passos para isso, pois, afinal, os anos a mais de vida que ganhamos são anos para usufruir. Muitas pessoas, Wilson, falam no consultório, falam no dia a dia, quando eu pergunto até que idade você imagina, você quer viver até quando? É uma frase muito constante, a seguinte resposta. Ah, Daiane, eu quero viver até 100 anos, só que eu quero estar bem. Eu só quero viver até 100 anos se eu tiver condição da minha vida, me manter na minha casa, fazer as minhas coisas, fazer as minhas compras no mercado. Exemplos básicos. Muitas pessoas trazem essa resposta. Talvez seja a resposta de muitos hoje. De muitos hoje. Você quer viver até os 100 anos? Ok, ótimo. E o que você precisa fazer? O que você está fazendo pelo corpo físico, que precisa de treino, que precisa de musculatura? O que você está fazendo pela saúde cognitiva? Esse cérebro que precisa tanto de movimentações das suas capacidades. Com essa consciência ampliada, Wilson, que vem da saúde mental, da psicoeducação, teremos os nossos longevos, todos nós. Vamos chegar mais longe, estando muito bem, usufruindo das suas vidas, das nossas vidas. Nossa missão é dar uma liberdade supervisionada. E não estou lendo. Perfeito. Muitas famílias, de forma muito precoce, Wilson, retiram a autonomia do seu lônjivo, quando, na verdade, com uma boa orientação, conseguem manter essa autonomia de forma parcial, independente da situação, mantendo a segurança, mantendo o autocuidado. Esse ponto que você colocou, Wilson, é uma base. O idoso que tem a sua autonomia retirada de forma precoce é um idoso que, muitas vezes, vai perdendo o sentido. Ele perde a vontade de viver. Então, de forma cuidadosa, podemos manter essa autonomia, independente do quadro, Wilson, independente se essa pessoa vive uma mudança neurocognitiva. Nós vemos as pessoas que atravessam quadros demenciais, nós conseguimos trabalhar a autonomia, trabalhar com os cuidadores. Os cuidadores são fantásticos. Todo o meu respeito por todos. Conseguem aplicar em casa a nossa orientação profissional, que é entregar autonomia dentro das possibilidades e segurança. Para encerrar, que papo gostoso. É sempre bom conversar contigo. Onde encontrar nas mídias sociais para que possam? Olá, doutora, preciso da sua ajuda. Onde? Vocês podem me encontrar pelo Instagram, clínica.inspire-se, ou pelo Instagram, arroba psicologadaiane, underline m.s, ou pelo número 999-65-62-66. Vai ser um prazer colaborar com a sua longevidade e dos seus familiares. Muito obrigado. Felicidades a você. Que bom. Você pode ter certeza, quando eu estiver ali na curva do longevo, eu vou te procurar. Muito obrigada. É sempre um prazer. Vamos juntos. Felicidades para você. Que bom tê-la aqui. Mais um minutinho conosco. Olíria, agora eu quero convidá-la para que a gente possa ver umas imagens maravilhosas que as irmãs franciscanas Angelina deram. Um abraço singelo, simbólico, ao Pecan, com um terço dizendo, agradecendo pelas pessoas que lá passam. Que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Olha as imagens aqui. Vamos lá, confira conosco. Olha que maravilha. a presença dos motoqueiros, a presença das pessoas incentivando, aplaudindo, orando. Eu acho que a oração é uma grande força que busca-se para as pessoas que estão debilitadas, segundo a doutora Daiane estava falando. Queremos agradecer a toda a equipe da TV Tarouba, que foi lá prontamente, fez essa cobertura. E as irmãs franciscanas, Angelinas, parabéns. Olha os pacientes ali, que bonito. Emocionante, né? Ela disse que foi, assim, muito emocionante, muitas lágrimas. E mexer com a fé faz parte, né, doutora Daiane? As pessoas também se sentem felizes e têm uma esperança melhor adquirida. Bem, Henrique, doutora. Doutora, conta para nós, você está vendo essa imagem aí, fala dessa maravilha que você está vendo lá em relação às pessoas. Olha aí, a fé fazendo a sua parte, além de ser longevos, as pessoas doentes, né? Olha lá. Sim, é maravilhoso poder participar e verificar o quanto a fé vem sendo fortalecida. E a própria ciência, Wilson, considera como um pilar importantíssimo, o pilar espiritual. As pessoas que buscam desenvolver e fortalecer a sua fé com toda certeza. Buscam vencer os desafios com uma força e um sentido de vida diário muito importantes. Que a fé possa ser sempre fortalecida, porque ela é uma base que vai potencializar a saúde mental e a percepção de vitórias e vencer desafios. Então, tá aí. Parabéns a todos que participaram. Um grande abraço a todos os meus colegas, diretoria da OPECAM, as irmãs franciscanas, as equipes que trabalharam e a nossa querida TV Tarubá, a Rádio Tarubá, que não mediram esforços e foram lá, fizeram essa cobertura. Parabéns a todos. Felicidades. Muito obrigado. Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. E o gente que faz vai ficando por aqui. Tchau, gente. Até próximo sábado, sempre aqui pela TV Tarubá. E se você perder alguma coisa, acessa, né, Lili? Acessa. Lá, tarubanews.com. Você vai ter todas as informações. Tchau, gente. Felicidades. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.